Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E gente, vocês sabem que vocês me ajudam muito aqui no canal, me ajudam muito, muito, muito Seja participando dos vídeos, deixando comentário, comentário nas lives, deixando like Com elaboração financeira também sempre é muito bom quando vocês deixam pix, quando vocês deixam superchat Então isso tudo potencializa e financia o trabalho que a gente faz aqui Então se vocês têm hoje um profissional que se dedica exclusivamente ao Atlético, a produzir conteúdo sobre o Atlético É muito graças às ajudas de vocês, eu só posso agradecer do fundo do meu coração Eu falo as ajudas no plural, porque eu sei que tem galera que se compromete pagando membro todo mês Então você pode se tornar membro do canal, se compromete estando aqui ajudando todas as lives, os moderadores Que infelizmente ainda não consigo pagar nenhum cascalho para eles Mas vai chegar o momento Mas a interação com vocês é muito boa, cara A interação com vocês é muito, muito, muito boa E vocês me dão também muitas ideias de pauta E uma parada que vocês vêm comentando bastante recentemente É sobre uma comparação do começo de 2020 com o começo de 2021 Que o Atlético está mais tímido no mercado Que será que era culpa do Paulo André mesmo Alguns questionamentos surgindo sobre o tema E eu me senti na obrigação de vir aqui explicar algumas diferenças do mercado do início de temporada Que não se resume só ao mercado E essa temporada nem começou direito para a gente fazer esse tipo de comparação Mas eu acho que existem pontos que deixam claro a diferença E só relembrando rapidamente Ano passado era um ano que começa com muita pressão Já que o Atlético perdeu a quantidade de gente Enfim, vamos começar a trazer os pontos aqui Senão a gente vai acabar adiantando situações que são mais pra frente no vídeo E já fica o convite Deixem like, se inscrevam no canal Dessa moralzinha Então, pra começar O número 3 É o seguinte O Atlético começa a temporada com um clima muito melhor Não começa com um clima maravilhoso Por exemplo, como começou em 2019 Campeão sul-americano Conseguindo manter vários jogadores Conseguindo se reforçar com bons nomes Como foi o caso do Marco Rubens Mas começa de maneira muito mais leve De maneira muito mais fluida Que começou em 2020, cara Pensa só assim Torcida, pensa só Qual era o sentimento de vocês Quando, pô, se perde 16 jogadores Jogadores importantes Novelas massacrantes Pra cabeça do torcedor Cara, o torcedor teve que conviver com novela do Rony Que demorou um tempão Novela do Thiago Nunes Que foi na temporada anterior Sabe? Mais o que? Léo Pereira vendido Bruno vendido Jogadores que poderiam assumir Posições importantes na equipe titular E acabaram saindo Como foi o caso do Tony Anderson Como foi o caso até mesmo do próprio Brian Romero Que não teve um nível tão alto Então Eu acho que a gente chegou Num início de temporada ali Pra disputa da Libertadores Da Supercopa Do Campeonato Paranaense mesmo Muito fragilizado Começando um trabalho basicamente do zero Que foi a situação da chegada do Dorival Era um cara que tinha ideias ousadas De um jogo que não dá tão certo no Brasil Poucos treinadores conseguem ter sucesso No jogo posicional Que era o jogo que ele queria propor ao Atlético Que era consagrado por um jogo muito mais vertical Um jogo muito mais direto E ele tentou mudar um pouquinho Essa direção de como o Atlético joga Então foi pressão da torcida Pressão por um mercado fraco Que o Atlético vinha fazendo Que depois Chegou a ficar até Num modo desespero Mas Eu acho que o clima É um primeiro ponto Que a gente Precisa falar Sem essa sensação de desmanche Sem essa sensação de Cara, o que está acontecendo aqui? Os caras que eu admiro Meus ídolos Os principais jogadores do meu time Estão saindo E até internamente, cara Não deve ser bom assim Você chegar no vestiário E não tinha ter Rony, Marco Rubens Léo Pereira Bruno Guimarães Tony Anderson Brian Romero E quando você olha para o lado Não tem mais nenhum desses jogadores Sabe? Então é uma reconstrução de uma equipe É uma reconstrução de uma história E eu acho que o Atlético Caminha bem nessa reconstrução E está passos bem acima Está em degraus bem acima Do que estava no começo da temporada passada Esse foi o terceiro ponto Agora o ponto de número dois É o seguinte, cara Eu acho que a gente começa a temporada Sem a necessidade de se reforçar tanto Como eu falei O Atlético perdeu 16 16 jogadores de 2019 para 2020 Então existia uma pressão muito grande Na hora de buscar nomes Na hora de trazer jogadores Não bastava ser qualquer jogador O Atlético precisava ir no mercado E realmente pensar em nomes Que chegassem para agregar Afinal, o Atlético Era um time que perdeu jogadores Que agregam bastante Sabe? Se você for parar para pensar Só na questão do ataque Foram jogadores assim Que elevaram o nível do Atlético Numa competitividade imensa E não existiam mais Então como é que faz? Em algum momento A aposta foi em jovens Como foi no caso do Pissoli O Carlos Eduardo estava chegando Estava se adaptando Então ano passado A necessidade de reforço Era muito maior E esse ano o Atlético Vem fazendo um mercado muito bom Esse ano o Atlético Vem fazendo um mercado muito bom Muito pelos jogadores Que já estavam no clube Estavam emprestados Mas vão voltar Vão acabar Preenchendo lacunas Como eu gosto de falar Por exemplo Anderson no gol Ano passado A gente teve que apelar Para o Mikael No banco de reservas Quando a gente perdeu O Santos e o Jandrei Então a gente tem Uma consistência maior Até em setores Que a gente considerava Que estava super seguro Na lateral direita Chegou o Marcinho Para fazer um duelo Ali com o Kelvin Acho até que pode chegar Mais um jogador para a posição Na lateral esquerda Em alguns momentos A gente não tinha reserva Para o Abner O Azevedo estava machucado Chegou o Nicolas Pode ser esse jogador No meio campo Reserva de mais marcação Para o Richard Chegou o Giovani A gente tem um A O Denner Para duelar ali Com o Fernando Canezinho O Iago Para duelar ali Com o Carlos Eduardo Não acho que vão ser Jogadores do mesmo nível Mas podem ser Bons reservas Podem ajudar em algum momento Até o mesmo O Matheus Anjos Que eu sei que é Um jogador que a galera Tem super resistência Pode ser um cara Mais cerebral Ali no meio campo Para concorrer com o Jadson Para concorrer com o Nicão Então acho Uma chegada importante também E agora a gente Soube da notícia Da chegada do Babi Então é mais um jogador Que chega para reforçar Para elevar o nível Desse elenco E o Atlético Vem sendo cauteloso Mas eu acho que Vem agindo muito bem Conseguindo suprir Algumas necessidades Que o elenco tinha Algumas lacunas Que o elenco tinha E entregando Entregando peças importantes Para a gente seguir Fazendo esse trabalho Que vem sendo Um trabalho muito bom E esse é o ponto De número 1 O trabalho do Atlético É muito bom rapaziada O trabalho que o Atlético Vem fazendo É um trabalho ótimo Ah Thiago Mas por que você acha isso? Cara Vamos parar para pensar comigo O Atlético Esse trabalho De Paulo Autoura Antônio Oliveira E Bernardo Franco Começa No finalzinho Do primeiro turno Quando o Atlético Já mostra Uma resistência Já mostra Não ser Aquele time tão frágil Tem a chegada do Kaiser Que ajuda Tem a volta do Nicão Que estava lesionado Alguns jogadores Começam a mostrar Um rendimento muito melhor Como é o caso do Carlos Eduardo Então você tem esse crescimento Esse trabalho Você começa o primeiro turno O segundo turno Ainda de maneira Ocilante Ganhando jogos mais fáceis Mais tropeçando Contra os times mais fortes Cara Mas a partir daí Você deslancha No segundo turno Duelando contra os principais Times do país Então Vejo que Esse trabalho Não foi apagado Espero que não tenha sido apagado Afinal Você tem um profissional Que estava na comissão técnica E segue mantido Nessa sequência Nessa Nova temporada Mas também com a supervisão Do homem mais forte Do homem que consolidou Toda essa possibilidade Que é o Alto Ori Então os personagens Que fizeram o Atlético Ser competitivos Personagens que fizeram o Atlético Jogar mais bola Como jogou Na segunda metade Da temporada Continuam lá Então não vejo muito motivo Para esse trabalho desandar A gente viu nos vídeos Em via mão Como o Alto Ori Segue acompanhando Como o Alto Ori Segue auxiliando Ali Os treinamentos Sabe Então O que eu quero trazer aqui É que Eu acho que O principal ponto Para a gente se apegar Nesse momento E não fazer uma comparação É que antes Era um trabalho do zero E agora é um trabalho Que já evoluiu bastante Cresceu bastante Vários jogadores Estão mais consolidados Vários jogadores Estão mais afirmados Conquistaram até A torcida do Atlético Que é super difícil Então Eu queria trazer Esse ponto aqui Para a gente entender Recomeça a temporada Recomeçam as competições O Atlético tem novas oportunidades Para ser campeão Mas cara Vamos fazer um exercício aqui Pensar em time titular E reserva Mais ou menos Santos de Andrei Kelvin Marcinho Tiago Heleno Pedro Henrique Lucas Schalter E Zé Ivaldo Ou Aguilar E Zé Ivaldo Nicolas e Ebner Richard e Eric Christian e Cittadini Nicão e Jadson Carlos Eduardo e Iago Carnezinho e Denner Ou Carnezinho e Vitinho E na frente Babi e Kaiser Ano passado A gente não conseguia Fazer time titular E reserva A gente não conseguia Fazer Porque era um time Desmontado Era um time Enfim Que precisava De muito mais Para mostrar Esse rendimento E eu vejo O Atlético Com uma estrutura Eu vejo O Atlético Hoje Cara O torcedor Do Atlético Sabe quem são Os jogadores titulares E os jogadores Reservas do clube Isso é muito 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 importante Então Depois de 10 minutos Falando Eu me despeço De vocês E vão sair Junto com os vídeos Cortes das lives Então se vocês Verem vídeos Assim com a capa Diferente São os cortes Das lives Algo que eu vou Começar a fazer agora Acho que pode ser Um conteúdo Muito legal Para todos nós Beleza? Tamo juntando aí Rapaziada Rapaziada